Ei, 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 ei... 27 HEARTBEATS E aí Fala rapaziadinha, adianta se inscrever no canal, deixa muito like E vambora, demorei trazer vídeos aí porque eu tô andando muito ocupado, entendeu? Mas vambora Então rapaziadinha, meu amigo virou barbeiro Aí por, aí olha o corte aí, como é que ele cortou Aprovaram? Então, vou deixar o número dele aí Vai lá, o cara tá cortando muito, tá ligado? E vambora, é nóis E... Então, deixa aí, rapaziada Sugestão de vídeo aí que vocês querem que eu trago pro canal aí Que eu tô um pouquinho sem conteúdo, entendeu? Já tava esquecendo, né? A frase da noite pra vocês, né? Agrapop Agreteco Agredudo Água, porra Então, rapaziadinha Meu amigo aí fez a intro do canal Que eu vou colocar aqui, tá ligado? Caraca, a intro amassou O cara amassou na intro Moleque, que bom, mano Porque, pô, todo mundo tá vendo essa correria, né? Eu trabalho de 5 De 7 às 5, entendeu? E depois gravo vídeo pro YouTube quando dá, sabe? Então, e vou continuar assim Vou desistir não, mano Não vou desistir E é isso, rapaziada É isso Um dia nós chegar lá Quem desacreditou Vai render em homenagem E outra Água é tudo Agora eu vou agradecer vocês, né? Porque vocês são tudo pra mim, rapaziada Muito obrigado por tudo aí Vocês que tão compartilhando o vídeo, entendeu? Muito obrigado Deus vai abençoar um por um aí Um por um que tá me ajudando Quem também não tá me ajudando Deus vai abençoar E você que tá inveja de mim, mano Pô, tô cheio de conta atrasada, entendeu? Então não inveja não, mano Eu só sou mais um pobre em busca do mundo Então, rapaziada Já vou deixando o vídeo por aqui mesmo Eu sei que o vídeo foi muito curto Porque esse vídeo Que só foi um vídeo de esclarecimento Não sei nem como falar Esquece o esclarecimento, né? Então, rapaziadinha Muito obrigado por vir aí Agradecer mais uma vez Mais uma vez Porque, pô, vocês são foda 400 inscritos, mano 400 inscritos, cara Muita coisa, velho 400 pessoas veio, mano 400 pessoas Imagina aí Eu não tinha nada Não tinha nada E só esses 400 que eu tô Tô muito feliz Tô muito feliz E outro Vou rapar a cabeça aí, ó Chegar 500 inscritos Vou rapar a cabeça E vamos embora, rapaziada Vamos fazer a blusa do canal E é isso Vamos embora E aí